Na madrugada de hoje, no bairro Esperança, um homem foi golpeado com faca durante uma tentativa de roubo. Vinícius Lemos acompanhando, tem as informações para passar para a gente. Vini, com você. Pois é, Meira, isso aconteceu durante essa madrugada, há poucas horas, e o corpo de bombeiros esteve lá. Vamos pegar detalhes, então, com o Sargento Mourão a respeito disso. Sargento, a pessoa que foi esfaqueada, foi levada para onde? Como é que foi essa situação? O que o senhor já pode adiantar para a gente? Então, Vinícius, nós fomos acionados para um ferimento de arma branca na região do dorso, nas costas. Chegando no local, a vítima encontrava-se consciente e orientada. Com a perfuração, o agressor já tinha evadido do local. Então, a unidade de suporte avançado, que é a viatura que desloca com uma equipe de suporte avançado, com o médico, fez a intervenção e levou a vítima para a unidade de saúde lá da UFU. Esse tipo de atendimento tem que ser bastante rápido, porque esse ferimento pode levar à morte, né? Dependendo de como estiver a situação ali. Sim, ferimentos, né? Corte contuso, ferimentos de arma branca, né? De faca, eles são muito perigosos, né? Porque pode atingir algum órgão interno e a cada minuto que a pessoa fica no local sem receber o atendimento, ela pode agravar a situação dela. Principalmente quando as pessoas que ali estão, é no intuito de ajudar, quer dar água para a pessoa beber, né? Que é um dos sinais que a pessoa vai ter quando ela é esfaqueada. É muita sede e aí pode agravar cada vez mais o quadro dessa vítima. Certo, Sargento. Muito obrigado pelas informações. Então, essa ocorrência, inclusive, ela ainda está em andamento, porque ficou a cargo da Polícia Militar, claro, fazer a procura desse suspeito, que pelo menos até esse momento a gente não tem informação da prisão dele. Então, ela tem um atendimento dessa vítima na tentativa de roubo e a procura por esse ladrão que esfaqueou a vítima, viu? Vini, fato gravíssimo, né? Fato gravíssimo. Você está aí no Corpo de Bombeiros, continua acompanhando, por favor. Qualquer informação nos chame, né? Um roubo, gente, que acabou aí com uma pessoa ferida, né? Ferida. Aqui no nosso Balanço Geral Manhã é assim, se a informação pinta, é claro que imediatamente você fica sabendo. As nossas equipes muito bem informadas, recebendo informação a todo momento. Vinícius, segue lá e qualquer novidade ele nos chama. Muito obrigada, Vini, pelas informações.